Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de saudar a todos vocês é o teu irmão em Cristo, o pastor Eustáquio Correia. Olha, meu querido irmão, eu quero convidar você a participar comigo desta poderosa oração que vamos orar agora em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te convidar a deixar teu afazer por um instante e se unir a nós em oração. Junto, vamos formar um grupo de oração crendo no milagre, crendo no impossível das mãos do Senhor nosso Deus. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano Pai, Criador do céu e da terra, quero te dar graças, Senhor, Muitas graças, Pai, por esta oportunidade de, neste horário, ó Deus, estar te clamando, apresentando os enfermos nas tuas mãos, apresentando as famílias, Senhor, os adoradores. Pai poderoso, intercede agora, Senhor, por todos, ó Pai, que estão te clamando. A oração é a chave da vitória, a oração movem as tuas mãos. Ó Deus, vai o abençoando, Senhor, vai respondendo a nossas orações, nosso pedido, nosso clamor, a nossa súplica, Senhor, a nossas reivindicações. Venha o Espírito Santo de Deus, Consolador, que o Pai enviou para ficar conosco. Estamos na tua presença, Senhor. Te louvamos, Pai. Invocamos o teu nome, crendo na tua resposta. O Senhor é poderoso, o Senhor é um Deus misericordioso. Tu és um Deus que tem poder, poder sobrenatural, um poder divino. Meu Deus, meu Pai. Continua, Senhor, o abençoando as famílias, abençoando as crianças, Senhor. Ó Deus, os missionários, ó Pai. Meu Deus, tenha misericórdia. Meu Deus, tenha compaixão. Realiza um grande milagre, Pai. Faz maravilha, ó Deus, vai operando os sinais. Maravilha e prodígio, ó Pai. Confirma, Senhor Jesus, a minha oração. Meu pedido, meu clamor, ó grande Deus. Venha nos ajudar, Senhor. Ajuda, Pai, precisamos do Senhor, necessitamos do Senhor. Venha o Espírito Santo, venha o Espírito de Deus. Interceder, fortalecer, realizar, ó Deus, um grande milagre. Faz maravilha, ó Pai amado. Não rejeita, Senhor, a oração. O teu servo está te clamando. A tua serva está te clamando. Neste horário, ó Deus. Oh, aleluia. Vai confirmando, Senhor. Vai o abençoando, Senhor Jesus. Toma nas tuas mãos, intercede, meu Deus. Intercede, meu Pai. Oh, Deus querido. Todo poder está nas tuas mãos, Senhor. Realiza um grande milagre. Faz maravilha, ó Deus. Oh, Pai poderoso, oh Pai, Senhor. Toma nas tuas mãos, oh Deus. Eu creio, oh Pai. Eu creio, oh Deus. Que o Senhor está ouvindo a minha oração. Oh, meu pedido, meu clamor. Oh, meu Deus e meu Pai. Tenha o Espírito Santo. Tenha o Espírito de Deus. Nos fortalecer, nos abençoar. Revelar a tua palavra, meu Pai. Grande é o Senhor. Glorificado, é o nome do Senhor. Meu Deus, continua, Senhor. Olhando com aquele olhar de misericórdia. Continua o abençoando. Oh, meu Deus. Oh, Pai soberano. Estamos na tua presença, Senhor. Invocando o teu nome. E te agradecendo, oh Pai. Por esta oportunidade de estar te clamando. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, oh Pai poderoso. Muito obrigado, Senhor. É que eu te peço. Já te agradeço. Em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo.